Dia 6 de Março Eu não poderia deixar de homenagear a minha mãe nesse dia tão especial Que é o aniversário dela 61 anos de vida muito bem vividos E eu te amo minha mãe Pra você, essa música Mãe, eu quis um tempo pra recomeçar Pensei que tinha a vida toda pra pensar O que era cômodo ficar aqui Mãe, a vida me forçou a aprender Tudo aquilo que eu ouvia de você Mas entre os problemas, acho que ainda sei sorrir Mãe, pra muita coisa eu sei que demorei E quanto tempo isso se afaz eu já nem sei Os anos insistiram em passar e eu cresci Foi quando aprendi a voar E o mundo inteiro eu quis pegar pra mim A gente nasce, cresce, casa e sonha em ser feliz Por isso eu fui buscar no mundo tudo o que eu quis Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não Você disse sim pro meu coração A gente nasce, cresce, casa e sonha em ser feliz Por isso eu fui buscar no mundo tudo o que eu quis Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não Você disse sim pro meu coração É, no meu caso são 31 anos dizendo sim pro meu coração Mãe, chegou o meu futuro e eu não tô só E em pouco tempo alguém vai te chamar de vó O mundo em nove meses torna a renascer O tempo implacável vai continuar Deixando sua marca em nosso olhar E com o meu filho isso também vai acontecer Te juro que a ele eu vou ensinar As coisas que aprendi de tanto ouvir você falar A gente nasce, cresce, casa e sonha em ser feliz Por isso eu fui buscar no mundo tudo que eu quis Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não Você disse sim pro meu coração A gente nasce, cresce, casa e sonha em ser feliz Por isso eu fui buscar no mundo tudo que eu quis Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não Você disse sim pro meu coração É São sinceros votos dos seus filhos